A CIDADE NO BRASIL 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 Essas quatro velas aqui Representam os quatro domingos do advento Que são os quatro domingos antes do Natal Quando nós tivemos acendido a última vela Então no outro domingo é Natal Tá perto, não é? E... Então essa é uma tradição luterana, na verdade Não do suérico, exatamente Sim, mas o luterano veio do católico Então dá mesmo, né? Mas eu não sei Eu não estou por dentro de como os católicos fazem isso Eu estou por dentro de como os luteranos fazem isso E aqui na Suécia Nós sempre fazemos isso, né? Então isso aqui não é uma tradição sueca É uma tradição cristã, luterana De acender as velas até o quarto do Natal Então nós vamos acender agora a primeira vela E a tradição é a seguinte Que essa vela vai queimar hoje Durante o tempo E depois nós apagamos essa vela No domingo que vem nós acendemos essa vela Então as duas depois vão apagando E assim até chegar na última Elas vão ficar de tamanhos diferentes É muito legal Mas é só uma representação, ok? Só para marcar Que é um tempo de espera Um tempo de esperança Um tempo de algo novo e bom que está por vir Tá? Então agora vamos lá Tem alguma criancinha aí hoje, será? Tem Tem? Tem Eu acho que tem Uma criancinha chamada Lívia Uma criancinha chamada Heitor Marina Marina Tem uma criancinha chamada Lucas E depois vem um monte de outras criancinhas aí, né? Então vamos lá? Vamos cantar nossa musiquinha Tem Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Tava legal Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim 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 Seguro estou com ele eu vou Deus é bom pra mim Eu acho que era um gesto que isso não era pra mim, né? Era um gesto que isso não era pra mim, né? Dá para ver melhor agora? Dá para ver, né? Dá para ver para o lado, mas acho que dá. É. Então, aqui. Dá para ver assim. O que será que é isso? Vou pôr aqui. Bom, eu não sei se vocês têm reparado, mas tem gente que coloca alguma coisa aqui que se chama pré-sépio, assim, no Natal. E agora estamos entrando no Natal. Pré-sépio mostra quando Jesus nasceu. Ele ainda não nasceu, porque, como a pastora Ivani disse, nós estamos no tempo da espera. Leandro também disse que agora estamos esperando o nascimento de Jesus. Então, mas antes que Jesus nasceu, esta figura aqui tinha um papel muito importante. Por quê? Bom, porque o marido da Maria ele aqui é o José José e Maria moraram numa cidade longe de Belém e eles precisaram ir para Belém, antes do Natal. Viram na agenda? Assim? Porque o rei mandou todo mundo ir para a cidade de onde eles saíram. Então, José e Maria tiveram que ir para Belém, de uma cidadezinha que se chama Nazaré, que fica ao norte de Israel. E eles foram viajando de burro. Isso aqui é um burro. Sem um burro, Jesus nunca teria nascido em Belém. Então, ele tem um papel super importante, porque a Maria que estava grávida, Jesus ainda estava na barriga da Maria, ela não conseguia andar. Então, o burrinho carregou a Maria todo o caminho de Nazaré para Belém. Nem sei como ficou melhor, mas tudo bem. Nem posso imaginar como ficou melhor do que ir a pé. E José tinha que ir a pé. Coitado. Tá vendo? Ele está um pouco assim, cabeça baixa. Bom, não quis ir andar tanto assim. Mas, é assim. E agora, eles estão a caminho para Belém, onde Jesus vai nascer. Daqui a um tempo. E, como o Leandro disse no início do culto, e como a pastora Ivane disse quando ela acendeu a vela, o Natal ainda não chegou. Então, assim como José, o burrinho e a Maria estão a caminho para o lugar onde Jesus vai nascer, nós também estamos ao caminho para o Natal. Não é legal? E essas velas aqui nos lembram disso. Então, hoje nós estamos muito longe de Belém. E como a pastora Ivane disse, cada domingo que passa, uma vela assim vai acender. E nós chegamos de cada vela mais perto do lugar onde Jesus nasceu. E quando todas as quatro velas estão acesas, nós sabemos que agora estamos no último domingo antes que Jesus vai nascer. É isso que acontece aqui. Então, é por isso que nós acendemos essas velas. Fala um pouco das luzes nas janelas também, que a gente não tem isso. É, e eu não sei, vocês devem ter reparado agora que está muito escuro aqui na Suécia, que o povo enfeita as casas com luzes, mas não são as luzes coloridas, piscando assim, são luzes brancas. E tem estrelas e tem, não sei como é que se chamam aquelas coisas aí, os arcos de luz que o povo coloca lá. São luzes que não temos no Brasil. E isso é para nos lembrar de duas coisas. As estrelas nas janelas, eu ia contar mais tarde, mas já que você mencionou, tudo bem. Não, só tem as luzes, não precisa falar bem. Bom, tem as estrelas que também tem um papel muito importante. Eu vou falar sobre as estrelas um pouco mais tarde. Mas isso tudo tem a ver com o Natal. E agora as luzes nas janelas, aquelas arcas de luz elétrica que o povo coloca, isto é para... Agora aqui está muito escuro, o sol se põe por volta das três e as quatro, está tudo escuro. Isto nos lembra que nós precisamos de luz e nós gostamos da luz. E nos lembra que Jesus virá e Jesus é a luz do mundo. É isso. É bom pensar nisso. Então, pensa nisso quando vocês olham nas janelas e quando vocês acendem essas velas. Não sei se vocês têm o mesmo tipo de castiçal nas suas casas, mas se vocês tiverem, então se lembram disso. Às vezes tem aquelas velas com números, né? É, também é uma espécie de calendário de Natal. Mas nós temos quatro aqui. E agora nós vamos acender a nossa vela, mais uma vez, para todas as crianças que estão lá. Vamos ver se funciona aqui. E nos lembrar que a luz de Jesus brilha nas vidas das crianças e dos adultos também, naturalmente. Não importa onde que vocês estiverem, se vocês estão aqui em Estocolmo, na Suécia, Brasil, Espanha, África, Ásia, Estados Unidos. Não importa. Jesus brilha na vida de todo mundo. Pois é. Ih, agora quase apagou. E é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agora, não sei, vamos orar a nossa oração em português? É. 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 É um pouco difícil. Então, vamos tentar de novo fazer em português. Querido Pai no céu, obrigado pela minha vida. É. Me ajuda a viver da maneira que Tu queres. Nos ensina aqui na terra a amar uns aos outros. E nos dê um futuro protegido da Tua mão. Amém. Amém. Tá vendo? Tá indo toda semana a mais. Fácil. É. E agora chegamos ao ponto no culto que vamos cantar, vamos ter texto bíblico. Como é que vai ser? Vamos cantar. Vamos cantar Super Abundante Graça. Que é a graça de Deus que nos enviou Jesus. E é por isso que nós podemos conhecer a Deus e receber a Deus nas nossas vidas. Graça. Graça. Super Abundante Graça. Graça. Super Abundante Graça. Oh, graça. 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 E agora chegamos ao ponto no culto. Oh, graça. Oh, graça. Oh, graça. Oh, graça. Oh, graça. Oh, graça. Graça, graça, super abundante, graça, super abundante, graça, oh graça, graça. Graça, super abundante, graça, super abundante, graça, oh 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 gra Glorificado, hoje a seremos glorificados, graças, graças, superar o dente, graças, superar o dente, graças. Graças, graças, superar o dente, graças, superar o dente, graças. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Amém. Glória a Deus. Então, vamos agora passar para a palavra. Eu vou ler com vocês em Mateus, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, dos versos 24 até o 37. Marcos, 13, de 24 até o 37. A vinda do Filho do Homem. Reparem que, quando nós falamos, nesse tempo de advento, nós vamos falar muito de escatologia, que é a parte da teologia que estuda os tempos finais, a volta de Cristo. E, na verdade, é isso que nós estamos esperando hoje, porque Jesus Cristo já veio como cumprimento da promessa. Ele nasceu, ele teve o seu ministério na Terra, ele morreu e ele ressuscitou. E ele voltará. Ele subiu aos céus, nós temos a ascensão de Cristo também, e ele voltará para nos buscar e para julgar a Terra. Então, esse texto de Marcos, hoje, fala sobre a vinda do Filho do Homem. E nós vamos falar várias vezes disso também. Nós vamos falar sobre a volta de Cristo, nós vamos falar sobre a voz do que clama no deserto, como nós já falamos em dois domingos. E tudo isso faz parte deste evento que nós estamos esperando. Porque Jesus, a presença de Deus conosco, Emmanuel, é Deus conosco, mas ainda não. Porque Ele está conosco, mas Ele vai vir para nos buscar, para nos levar para junto dEle. Então, nós vamos, para sempre, viver com Deus. Então, vamos lá. Marcos 13, 24. A vinda do Filho do Homem diz assim. Marcos 13, 24. Marcos 14, 25. Marcos 14, 25. Marcos 14, 25. Marcos 15, 26. 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 Marcos 16, 27. Marcos 15, 27. se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiar. Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. No evangelho desse primeiro advento, quatro vezes os discípulos são chamados a se manter acordados, mas acordados no sentido alertas, no sentido vigilantes, porque algo está para acontecer. O advento é um exercício de paradoxo, eu até coloquei o tema aqui, o absurdo do advento, da minha pregação. Durante quatro semanas nós vamos falar sobre paz, esperança, colinas baixas e vales altos, leões deitados com caneiros e espadas transformadas em arados e coisas desse tipo. Nós veremos também a advertência sobre o fim, como nós acabamos de fazer. Vamos ouvir sobre um homem louco que vem no deserto, clamando que a salvação está chegando. E nós também vamos falar sobre promessas, promessas aos pobres e aos oprimidos. E nós vamos centralizar a nossa adoração, o nosso culto, nos conceitos de esperança e de paz, de alegria e de amor, que é tudo isso que nós falamos e lembramos nessa época de Natal. Mas o interessante é que depois de falarmos sobre tudo isso, nós vamos ter esse tempo onde nós vamos falar sobre isso, depois, quando termina o culto, o que acontece? Cada um vai para a sua vida, talvez vai para os shoppings e vai fazer compras de presentes, e vai ver os comerciais de joias, vai também sentir culpa de consumidor, porque comprou coisa que não precisava. Tem também as pressões familiares, as preocupações com dinheiro, tem as preocupações com o enfeite da casa, as canções de Natal, os doces, as comidas, as promessas de financiamento que surgem agora, a tal do Black Friday também, que são os rapos, como é que chama? Os descontos, que eles querem atrair todo mundo a comprar, e comprar muito, e comprar bastante, e financiamento, 18 meses sem juros, não é uma coisa legal? E no meio de tudo isso, de todas essas coisas, as palavras de paz e de esperança para um mundo acelerado e desgastado, parecem, então, estranhas e até fingidas. E nem um pouco reais. Como se elas não fizessem parte da nossa vida fora do momento do culto. E eu, na verdade, sei o que parece real, porque eu mesma, eu gosto de ir ao shopping fazer compras, eu gosto de ir lá e comprar os presentes, Eu gosto de sentir o cheiro, e ver as coisas do Natal, e de ver as coisas, as luzes acesas, e os pacotes bonitos, os presentes que nós vamos comprar e colocar embaixo da árvore. Eu gosto de sentir o gosto do Glug, que é uma bebida aqui sueca, que nós fazemos nesse período. E as músicas de Natal, se você vai na rua, você escuta essas músicas 24 horas por dia, sete vezes por semana, e toda essa coisa também fica aquele friozinho na barriga, cada vez que você usa o seu cartão de crédito. Depois, quando a gente chega em casa e a gente liga o noticiário, nós vemos notícia de guerra, notícia de fome, doença, e coronavírus, né, que está aumentando. E quando eu olho para a minha própria vida e para a vida dos que eu amo, eu sinto raiva, às vezes, de toda a situação, eu sinto tristeza, sinto estagnação, e eu devo admitir que todas essas outras coisas, as compras do Natal, pensar nas comidas, no cheiro, todas essas coisas acabam sendo um conforto para não pensar em tudo de ruim que está acontecendo à nossa volta. E a gente acaba nos focalizando mais no sentido das festas, de encontrar família, de comer gostoso, de fazer uma mesa bonita, eu gosto muito de fazer mesas bonitas, e de toda a casa enfeitada, e todo aquele clima de Natal. E o presente perfeito, então, se torna aquele que faz brilhar os olhos das nossas crianças. E tudo isso parece que dá uma acalmada, dá como se fosse um band-aid em cima de toda a escuridão. dentro de nós mesmos, e a escuridão ao nosso redor. E mesmo assim, todas as semanas, nesses quatro domingos do Advento, nós vamos estar aqui e falar sobre uma outra realidade. A realidade que é muito mais difícil de ver, e que nós quase nunca tocamos. Essa realidade de paz duradoura, e de esperança transformadora, essa visão escatológica da justiça, de que tudo vai ficar bem no fim. Essa luz que as trevas nunca podem apagar. E cada semana do Advento, nós sugerimos, então, nós falamos que o Natal significa alguma coisa. Que essa história que uma começou a contar para as crianças da viagem de Maria e José, que não começa aí, na verdade, começa com um anjo aparecendo a Maria e dizendo que ela vai ter um filho. Vai acontecer alguma coisa, alguma coisa está por vir, e levanta uma expectativa dentro do nosso coração. Então, nós sempre pegamos que alguma coisa muda no período do Natal. E nós usamos palavras como encarnação, salvação, agora não sei qual palavra usar, exatamente, eu ia usar uma palavra bem teológica, mas aí não dá. Mas sobre a volta de Cristo. E nós cantamos, Osana, o que vem em nome do Senhor. E nós, pastores, pregadores, abençoamos o nosso povo. E depois nós enviamos todo mundo de volta para a vida real. E aí tudo isso de novo parece que escapa do nosso pensamento, do nosso dia a dia, da nossa realidade. Por isso, eu acredito que, eu diria que o advento é um absurdo. Não é? É totalmente absurdo isso que nós fazemos. Falamos de um mundo lindo, pacífico, de plenitude, de harmonia, como se isso fizesse alguma diferença no nosso dia a dia. Como se o Natal realmente mudasse as coisas. Nós lembramos que Deus chegou perto, que Deus habitou e habita entre nós. E significa que tudo é diferente. Nós declaramos isso. E talvez até nesse momento em que nós estamos falando sobre isso e reunidos sobre isso, nós acreditamos nisso. mas se nós somos honestos conosco os mesmos, nós temos que falar, nós temos que olhar para esse contraste entre o que nós cremos e falamos e o que realmente acontece no mundo. Porque nós ainda estamos esperando, nós ainda estamos esperando um Deus que virá e que realmente colocará as coisas no lugar, que vai corrigir todas as coisas que estão erradas. Nós ainda estamos esperando, então, pela justiça, pela integridade. Nós estamos esperando por uma esperança. e se nós formos realmente honestos, nós vamos falar realmente das trevas e não apenas da luz. Porque, aliás, não é? As trevas só existem por causa da ausência da luz. A luz não existe por causa das trevas, mas as trevas existem por causa da ausência da luz. E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos lembrar-nos disso. E, porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer é que nós somos colaboradores dos lojistas, dos vendedores ambulantes que vendem coisas de bem-estar para a época do Natal como um antídoto temporário para a nossa dor. Porque se nós pensarmos bem, não é só porque o Natal está chegando que o câncer desaparece, não é? Que as crianças refugiadas estão voltando para casas seguras, que os empregos, né? De quem perdeu os empregos estão aparecendo. As tensões, racismo, brigas e partes, como é que se diz, divisões estão desaparecendo ou desaparecem. O nascimento de Jesus não apaga a dor da morte de um filho, da perda de um esposo, de uma esposa. E nós precisamos dizer isso em voz alta. porque se eu e você não fizermos isso, então o advento não abrange essas realidades. Ele não abre espaço para dar voz a essas coisas. E se nós não falarmos sobre isso, nós vamos nos sentir mais sozinhos isolados agora do que em qualquer época do ano. Porque para muitos essa situação de Natal, esse período de Natal traz depressão, na verdade, ao invés de alegria. Por algum motivo particular de cada um. Do que por algum motivo na história de cada um. pessoas que não têm família, pessoas que perderam, pessoas no Natal, pessoas que alguma coisa ruim, alguma tragédia aconteceu justamente nesse período. Então é difícil ligar isso a um período de alegria. E nós precisamos falar nisso. Porque a luz, a função da luz é dissipar as trevas. E aqui é que eu acho que o absurdo do advento é um presente, na verdade, pra nós. Um presente profundo e abençoado. Porque o advento, ele é honestidade. Nós falamos das trevas porque é honesto falar disso. Porque é isso que nos cerca no dia a dia, no mundo atual. Mas o advento, ele nos permite ir a esses lugares de espera. Ele nos permite desenterrar essas coisas ruins e falar sobre elas, trazer à tona elas, colocá-las diante de nós e ainda nomear essas coisas. Pra que então nós possamos clamar, ora vem, Senhor Jesus. Ó, vem, Emmanuel. Porque quando todo o resto do mundo está querendo nos apressar, né, pro desconforto e nos... e calar a nossa alegria com todas essas coisas ruins que acontecem, o advento, ele nos chama pra estar alertas, pra estarmos acordados, pra vigiarmos porque algo bom está por vir. Ele nos convida pra ver realmente a necessidade do necessitado, segurar a tristeza, tocar a tristeza, sentir isso, sabendo que algo vai acontecer e nós estamos à espera deste algo que pode, que tem o poder pra dissipar todas essas coisas. Deus, ele veio, Deus está conosco e no Natal nós podemos celebrar então essa verdade surpreendente que realmente muda o mundo e justamente porque Cristo veio, o fim já está escrito. E, como eu disse no começo, porque o advento ele exala a escatologia e nós somos o povo da promessa. Nós esperamos o seu cumprimento e o advento nos comissiona a isso. Deus não nos esqueceu, não nos abandonou, não nos largou sozinhos nas trevas. Ele já deu o seu filho Jesus e ele vai cumprir a outra parte do seu plano de salvação pra toda a terra. Então nós temos a espera do mundo que precisa desesperadamente de salvação. E nós mantemos a promessa em nome daqueles que se sentem abandonados e nós mesmos em nosso próprio abandono estamos esperando. No advento então nós nos tornamos, todos nós, mas principalmente os pregadores, naturalmente cada um que prega a palavra, nós nos tornamos a voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. E nós declaramos o que nós não podemos ver ou o que nós vemos apenas em vislumbre, como Paulo diz, né? Nós ainda vemos no meio de tudo isso a esperança. Nós vemos a esperança no meio da desesperança, a paz no meio dos conflitos, a alegria no meio da apatia e o amor que perdoa tudo em meio a tantas dores. Nós pregamos e nós cantamos e nós vivemos como se essa verdade, como se isso fosse verdade. Por quê? Porque é verdade. E mesmo que nós não possamos ver da maneira inteira e ao nosso redor o tempo todo, nós sabemos que a esperança é viva. e nós sabemos em quem nós temos crido. Então, neste advento, vamos fazer dos nossos santuários, da nossa vida, do nosso coração, os lugares onde dizemos que sim, é assim, é assim, a luz pode nascer no meio das trevas. Onde nós nos sentamos juntos na escuridão e apontamos para a luz que já está rompendo. Vamos deixar, então, que o Hora vem, Senhor Jesus, seja um grito real e signifique algo para o mundo, para as nossas famílias e para nós mesmos em particular. então, este esperar, vigiar e trabalhar é o triplo chamado do tempo do advento. Vigiar, esperar e trabalhar. Vigiar exige de nós, porque nós temos que, nós não podemos dormir, nós temos que vencer o cansaço, nós temos que vencer o sono para poder estar vigilantes. Esperar pode causar desilusão, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos esperar. E o trabalho pode ser difícil, mas ainda assim, os discípulos de Jesus, você e eu, somos chamados a esperar ativamente, com antecipação. Porque nós podemos não saber o que está por vir, mas nós sabemos quem está por vir. Então, eu convido você, vamos entrar no absurdo deste advento, porque nós sabemos em quem nós temos Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigada, muito obrigada pelo plano tão maravilhoso de salvação que o Senhor planejou para toda a terra. Obrigada, Senhor, porque, mesmo sabendo que as trevas estão ao nosso redor, nós podemos ver a luz e nós podemos apontar para a luz. Obrigada, porque Tu és a luz do mundo e porque quando a Tua luz brilha, Senhor, não tem trevas que possam permanecer. não tem dor que possa prevalecer. Não tem desespero onde a esperança não possa surgir. Obrigada, porque esse paradoxo que o Senhor é nos ajuda a viver e produz vida em nós. nós te louvamos e te agradecemos por fazermos fazer parte da Tua luz e sermos luz num mundo que precisa desesperadamente de salvação. Amém. Amém. Nós vamos cantar a música Exultação Não, era essa ou era? Marca de Cristo. Nós vamos cantar a música Marca de Cristo porque é justamente isso que nos faz conseguir viver nessas trevas. Nós temos a Marca de Cristo em nós e através dela então nós podemos brilhar nas trevas. Vamos lá. Amém. Música Toda a criação será feito agora em nós brilhar Eu tenho a minha vida Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar Eu tenho a Marca de Cristo em mim Em meu coração Vai escrito o Seu nome Peguei o Seu papo Perder e vejo o meu E vou responder ao chamado de Deus Eu tenho a Marca de Cristo em mim Eu sigo recendo o Ele Venceu Eu sigo mexendo o que Cristo é ruim E vai o Seu bem o Adão é vitória E vou responder ao chamado de Deus Na minha fraqueza me fortaleci Na Tua presença Senhor Na Tua palavra encontro poder Prazer mais do que vencedor Eu tenho a Marca de Cristo em mim Em meu coração a Marca de Cristo em mim a Marca de Cristo Amém E não vamos nos esquecer de orar uns pelos outros Pelas viagens que todo mundo vai fazer nesse final de ano Vamos lá Foi pra cá, Brilé Adeus, temos glória com grande percor Foi o Filho bendito por nós todos Deus A graça confede ao raio seu pensador A brilho e a porta entrada no céu Jesus Pai, Jesus Pai, entre todos o Pai A Jesus salvador, a Jesus que tentou Adeus, temos glória por quanto no céu Seu Filho bendito por nós todos Deus Nosso graça real foi assim Jesus me deu sangue por nós Pela morte, herança dos céus, com o santo reino, com frutos de Deus, pois o preço pagou. Deus o Pai, Deus o Pai, em que todos sou o Pai, a Jesus, o Salvador, a Jesus, o Salvador, a Deus, Deus, olha, porquanto no céu, seu Filho bendito, por nós somos Deus. Apenas com vidas ao resto de amor, nos treinamentos do Filho de Deus, e quem gostaria do seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Deus o Pai, Deus o Pai, em que todos sou o Pai, a Jesus, o Salvador, a Jesus, o Salvador, a Deus, Deus, olha, porquanto no céu, seu Filho bendito, por nós somos Deus. Amém. Receba então a bênção do Nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós agora e para sempre. Amém. Tenha uma boa semana e a gente se vê de novo, domingo que vem, ok? Tchau, tchau. Adeus, adeus, temos glória, porquanto no céu, seu Filho bendito, por nós somos Deus. Amém.